Fala aí galera, sejam todos bem vindos ao meu canal Gamer Poser e aqui quem fala da cozinha como vocês podem ver e vamos continuar com o jogo missal para quem não sabe já trouxe outros vídeos aqui do canal vou deixar o card aqui em cima então corre lá para poder ver né e deixa eu ajeitar aqui meu fone eu tô com assim na cabeça tá vendo aí o fone tá tirando o meu laço então gente eu fiquei três dedos tentando achar como eu me lavava né e tipo assim eu falei assim gente não é possível quando eu tô achando a certeza que é aqui né aí eu fui lá para poder ver como é que eu conseguia me lavar isso aqui é uma pista pedra esquerda direita aí eu tenho que equipar aqui aí beleza aí aqui tem um caminho agora não sei aonde exatamente aí ó tem um caminho bem antes daquela segunda pedra ali eu vou quebrar e me esconder aqui peraí eu tenho que mentalizar foi olha a minha cara cara olha isso gente nunca que eu ia ver isso nunca nunca agora vou me lavar ó ó brincadeira né brincadeira né ninguém me falou nada me deram alta dica mas ninguém me falou nada disso eita nós enchi tudo de sangue meu deus eu tava mesmo imunda né o sangue ficou toda a água também entrei dentro do corpo do do cara lá eu não vou pra lá agora não vou soltar uma professora vou salvar e vou por aqui viajar eu vou soltar o professor eu acho que é aqui né é vamos lá deixa eu salvar caso ele me mate não a alguém dentro do armário olhar dentro sim professor ah ah graças a deus eu desmaiei depois do terremoto e acordei trancado dentro desse armário naturalmente foi feito para não ser aberto por dentro a escola parece estranha vou dar uma olhada por aí professor é perigoso aqui já foi ele se foi será que vai ficar bem tô nem aí o cara vai lá me mata por que ela vai saber do meu professor gente esse professor desalmado aí poxa eu tenho uma chave de um armário o professor deve ser deixado cair beleza beleza vamos salvar isso aqui deixa eu ver como é que tá meu amigo sota acho que nada de mais ainda nada me falaram pra me tentar ir nesse corredor aqui também eu peguei já uma parte do corpo dela né calma aí calma aí ah não é chave de armário tem que achar o armário depois eu venho aqui aqui eu já abri esses três já abri também tem um bagulho também com essa com essa ai esqueci o nome dela mandrágora essa suculenta aqui deixa a suculenta vem até mim vem suculenta ai mano eu passei muito perto do telefone eu morri ai não acredito no que aconteceu isso comigo continuar ai mano não era pra mim ter vindo pra cá não ai voltou aqui ai que ódio ela tem que passar em frente ao telefone calma ai vem suculenta eu acho um absurdo eu morrer com me assustar no telefone né olha ela vindo atrás de mim tadinha gente matei a suculenta sai desmaiado ai agora eu faço o que? acho que eu preciso de um item né provavelmente me falaram isso mas não falaram o que que eu tenho que fazer depois mole o negócio dele tem um troço aqui que eu não tinha visto antes desculpa o revolt tá beleza matei ela mas por enquanto é só isso deixa eu ver aqui ela tá aqui a iaca e o senhor sulla ajuda aiaca se acalme os monströsse poraiaca professor o que houve com a aiaca ela está em pânico depois de ser atacada por um monstro Aiaca você foi POIRA 54 pulği eu te disse pra fugir para algum lugar seguro Espere um pouco. Ela deveria ficar aqui e descansar. Mas não se preocupe. Eu vou ficar com ela. Tudo bem. Estou contando com você para cuidar da Iaca. Eu vou olhar por aí mais um pouco. Espere um momento. Eu acho que eu tenho um tranquilizante na mesa da minha sala de professores. Poderia trazer para mim? Isso pode ajudar ela a se acalmar um pouco. Gente, está muito estranho isso. Muito, muito estranho mesmo. A não ser se vocês acham isso. Porque ela ama o professor. O certo é estar agarrado no professor. E ela está deitada na cama pedindo ajuda. Entendi. E aí manda um tranquilizante para ela. E a mulher não fala por ela não. Ele fala por ela. Tenha cuidado. Não use morrer lá fora. Você é uma das minhas melhores alunas. Senhor, muito obrigada. Ai, ai, Iaca. Só pegar o tranquilizante na mesa da sala de professores. Vou ter que pegar o tranquilizante. Não estou gostando disso. Sala dos professores. Ah, deixa eu tentar aqui. Não, esse aqui é de saída. Encontrado par de missal. Ai, mano. Ih, nem li o que ela falou. Terceiro de missal. Eu vou ter que pegar o tranquilizante. Não é aqui? São os professores. Que estranho. Eu não vejo nenhum tranquilizante. Eu vou ter que pegar o tranquilizante. Eu vou ter que pegar o tranquilizante. Salvar. Ó, já peguei uma parte dela. Deixa eu ir lá neles. Salvar aqui de novo, né? Ai, meu Deus. Ai, Iaca. Ai, Iaca. Acorde. Ai, Iaca. Me desculpe. Eu não pude protegê-la. O monstro apareceu do nada. Eu não pude fazer nada. Droga. Eu falei em proteger o estudante. Por favor, senhor. Não pegue tão pesado com si mesmo. É tudo culpa desses espíritos. Nós temos que fazer algo sobre eles. Espera. Você está ferido também. Temos que cuidar disso. Gente. Assim. Ele estava escondido dentro de um armário. Assassina comigo. Ele estava escondido dentro de um armário. E nisso no armário tinha a chave. Onde tinha uma parte do corpo da missal. Muito estranho. Eu vou ficar bem. Só faça o que precisa ser feito. Aqui. Pegue isso. É, Iaca. Mano do céu. Que susto. Eu encontrei isso enquanto andava por aí. É. Parte missal. Ela me visitou um dia antes de desaparecer. Ela tinha algo para falar. Mas eu estava tão ocupado que eu não tive tempo para escutá-la. Eu sabia que ela estava com dor. Eu não podia ajudar. Mas eu sinto que se eu tivesse escutado ela. Ela nunca teria desaparecido. Eu não estou em condição para salvá-la. Você é a única pessoa que pode. O braço de missal. Tá muito estranho, mano. Já tem duas partes para falar salvá-la. Show. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Vamos... Tentar ver se eu uso isso aqui, né? Calma aí. É ali. É aqui. Vamos ver, né? E aqui. Ai, caramba. Que susto. Pô, merda. Eu não consigo salvar. Ai, caramba. Meu. Que isso? Eu estou no telhado. Eu não vim aqui, não? Tinha o corpo de alguém aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o simple e finito da pessoa se matando. Nem aqueles fios de terror mesmo. Deixa eu ver. Não é escorredor aqui não, gente. Meu Deus. Falando de baixo. O segundo andar. É aqui. Sai, daí. Acho que eu não trancou a porta. Bora. O que é isso? Eu estou do lado de fora? Hã? Kudo! Kudo! Darkzinha! Você está ferido? Um monstro me pergou. Tentou correr, mas torci minha perna. Isso dói. Ajuda. Aquela voz. Missal. Kudo, pode ouvir ela também? Missal está sentindo dor. Caramba. Se eu, pelo menos, eu fosse mais rápido para salvar Missal. Kudo? Missal e eu estávamos juntos desde o jardim de infância. Nós brincávamos juntos o tempo todo. No fundamental, eu era perturbado por brincar com uma garota. Então, eu tentei evitar Missal. Quando eu percebi que Missal estava sendo intimidada, eu não fiz nada para ajudar. E agora? Me desculpe, Missal. Desculpe por eu não poder te salvar. Eu vou estar aí em breve. Estarei sempre ao seu lado. Então, você não vai mais causar tristeza. Ok, Missal? Oh, oh. Kudo? Mano do céu. Eu ajudo ou observo? Ai, mano. Eu nem sei se eu... Eu acho que eu só queria ajudar. Kudo, por favor. Hã? Mano. Ui. É aqui que eu venho. Ai, não. Olha onde eu salvei. Longe. 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 Evacente. Chegou a porta. Essa música perturbadora. Eu vou só observar. Vamos dar uma adiantada, né? Mudou Observar Missal Veio me ver Agora vamos ficar sempre juntos Eu te amo, Missal Está enganado Eu nunca gostei de você E ela apareceu Agora morra Missal Isso é horrível Mano, ela pulou para lá Mas eu não consigo pular para cá Entendeu Ah, mano A garota ainda está aqui Beleza Já vi Item Vou voltar com meu bastão Tá Eu Agora Ah, vou lá no poço Não achei tranquilizante Eu vou lá no poço Ai, mano Cabeça Ai, mano, ficar carregando as partes do corpo assim é muito estranho É louco Olha lá Tem 3 partes do corpo Falta 3 ainda Que loucura Que loucura Tá bom Há 3 mortos já Meus amigos Para que fique o corpo ou a moça não terá fim Sim Sim Cérebro Cabeça Um abraço Um abraço Um abraço Vamos lá Ainda falta coisa Beleza 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 Eu tenho que ver alguma coisa para me entregar o negócio da Amanda Eu vou lá na biblioteca Ver se ela tem alguma coisa para falar para mim O que eu posso fazer com você Você tem que oferecer 6 itens e uma certa procuradação Tem aquele código ainda que eu não resolvi Tem o negócio do banheiro também que eu não sei do porquê Eu escutei um som bem alto vindo do primeiro andar Um grande baião De uma parede moronando Alguma coisa bateu nela Hum Vou lá Toma ficou seco depois que aquele espírito pegou ele Ele deve se recuperar se for re-hidratado Mas Mandraga e o céu são criaturas covardes De repente fazem barulho alto e os criaturas vão desmaiar Agora que vem a dica Da mandraga O cara ficou seco mano Que isso Vou salvar Tem que lá no primeiro andar Vou ver que parede é essa que escuro no Aqui eu preciso de uma moeda né Eita O carro que atropelou o cara O que aparenta ser ocudo está morto Abri a porta sim Ai mano Eu encontrei partes do sol As pernas Beleza Encontrei quatro partes Agora eu tenho que fazer alguma coisa Ah Eu tenho que fazer uma maigra Eu tenho que fazer uma maigra Não sei A minha personagem é meio ruim às vezes. Sobre as mandrágoras de sal, as raízes do sal, esse sal pode ser recolhido fazendo massagem. Elas ficam bravas se você tentar enquanto estão acordadas. Ah, já sei, acho que eu tenho que desequipar o item. Vamos lá. Colher sim. Consegui o sal. Agora vai ser lá para mim no corredor. Está fluindo, hein? Vai ser para mim lá no corredor infinito. Acho que é, aqui no segundo não dá, né? Vamos atacar aqui. Ah, eu vou ter que equipar também, né? Ih, como que eu boto isso agora? Oh, mano. Será que eu tenho que andar várias vezes? Eu queria poder botar sal no local, mas... E aí? Ah, botei. Darkzinha jogou o sal. Parece que o espírito se foi. Ah! Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o bastão de novo, né? Salvar. Morto. Ninguém me escuta tocar. Tem uma cadeira aqui, ó. Ah! Vamos escutá-lo então tocar. Toque, meu filho. Pode tocar aí, ó. Tô aqui, ó. Todos ouvidos. São todos ouvidos. Agradeço muito por escutar. Deixar trancado. Ah, peraí. Peraí. Eu não tenho chave pra isso. Não tenho chave pra isso. Vou ter que achar outra chave. Enquanto por isso, vou ocupar o bastão. A não ser que eu não tenha que equipar nada, né? Vamos ver. Eu tenho certeza que é uma chave. Uma chave. Com certeza. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, um piano. Tocar? Não, ainda não. Deixa eu salvar. Sim. Vamos ver se me cede mais uma parte. Mas, com certeza. Ui, meu Deus. Que susto. O cara quer me ouvir e tocar, mas não quer deixar ninguém tocar, não. Caramba. Continuar. Meu Deus. Que isso. Tá bom. Eu já consegui. É, com certeza. Agora vou ter que achar a chave pra isso. Aqui é onde eu peguei o professor. Tem que ver aqui. Aonde eu acho isso? Vai ter que achar moeda também. Eu vou lá falar o professor. Não. Ele podia me dar umas moedas, né? Olha, gente. É basicamente isso. Acho que eu vou finalizar por aqui, né? Então, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu joinha que isso ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ou com um amigo que você tenha certeza que ele vai estar gostando de consumir os vídeos aqui do canal. Né? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau. Tchau.